Estás preparado? Pois eu também já estou bem preparadíssimo, porque hoje iremos acompanhar uma noite de humor. Afinal de contas, sorrir faz bem a toda a gente. E nós, o programa Arco-Ist, também temos essa missão, para além de passar a cultura e passar as boas coisas, gostarmos também de fazer sorrir na companhia dos convidados desta casa. Somos Arco-Ist, venha sorrir, venha se divertir. E a seguinte, o que você quer dizer com isso? Não importa, faz a curva. Eu tentei fazer a curva. Eu sou mecânico, fiz a curva, eu me vi como pedreiro. Não estou a acreditar. Nós estamos bem atentos. Agora eu não sei se eu chamo chuchadas ou chuchadas. Não, depende muito da situação. Se estás a falar diretamente para a pessoa, é chuchadas. Agora, se estás a querer mostrar que entende um pouco de língua portuguesa, pode fazer a divisão silábica, chuchadas. Quanto a parte para o sorriso, vamos aguentar? Claro, com certeza. Até de manhã. Olhando só para a nossa câmera, conseguiria sorrir? Conseguia. Conseguiria sorrir? Claro, com certeza. Este sorriso, não parece que ouvimos uma piada? Não, não é um sorriso amarelo, com certeza. E se tivesse uma piada diante de si, o sorriso seria bem mais abrangente. Claro, mas isso temos aí eles, essa piada. Vai escolher. Agora, quando ela está a dançar, que você lhe vê assim, não vai fazer nada. Espera só mais um pouco, só bebeu duas. É a primeira vez ou já tens estado cá nesta casa? É a primeira vez. Uau! E como é que está a ser essa primeira vez fixe? Deu-te aquele friozinho na barriga? O friozinho sempre dá, mas a gente supera isso. E eu gostei muito de estar aqui. Imagina, foi um playback. Se fosse ao vivo? Segunda do Estado. Aconselho-as às pessoas a viverem um momento como este? Aconselho sim, porque às vezes faz falta. E nós precisamos muito destes momentos por causa dos dias corridos que temos tido de forma constante. Então acho que um bocadinho de entretenimento vai nos variar muito bem. Basta basear no que estiveres a ver para criar as tuas dicas, criar a sua forma de fazer a juventude ou o pessoal que cá está sorrir. Com certeza, porque eu trago uma personagem muito diferente do habitual. Porque nós estamos habituados a ouvir artistas, ou seja, o humorista está a personificarem os congolenses, nossos irmãos congolenses. Mas eu trago uma vibe diferente que é uma personificação de um maliano que está aprendendo a falar o português. Será que o humorista antes de subir ao palco faz rascunho? Ou tudo fica mesmo já na mente? Ou olhando para a plateia surgem as dicas, surge aquela vontade ou a forma de brilhar? As três coisas ficam na mente, surge a vontade olhando para a plateia e acontece muita coisa no momento, muita coisa no momento, mas preparamos algo para não fugir, não fugir da... O rascunho é preparado? É, é preparado, tem que preparar. Tem que levar. para quem não sabe no casinho que tem um mosquito assalto. Quase. Tô aqui, fala. Toda aquela picada de um mosquito que ele fala, tem que não picar assim, que eu tô com farra. Quá!